Audiobook, o dia de ver meu pai, por Vivina de Assis Viana. Hoje é domingo, dia de ver meu pai, que não mora mais aqui em casa. Há algum tempo venho entendendo isso, cada vez mais. Tenho um dia marcado para ver meu pai, não sei quem marcou. Minha mãe diz que não foi ela, ele diz que não foi ele, eu também não fui. Deve ter sido o juiz, um cara que eu não conheço, mas que é muito falado aqui em casa. Quando minha mãe conversa com as amigas dela ou mesmo com o meu irmão. Meu pai não, ele fala mesmo, é de coisas que me interessam. Me interessam muito futebol, moto, rock, desenho animado, histórias em quadrinhos. Quando saímos, sempre paramos numa banca de jornal e ele compra aquilo que eu quero. Lemos juntos as notícias de futebol e às vezes brigamos, porque eu sou corintiano e ele diz que muito mineiro é atleticano. Diz ainda que vai me levar ao mineirão e que eu preciso conhecer outros estádios além do Paquembu e do Morumbi. Fico ouvindo meu pai pensando nos nomes que a TV me ensina. Maracanã, Bira Rio, tantos outros. Todos devem ser mais ou menos iguais. O Morumbi é o maior e mais bonito que o Paquembu. Mas os jogadores não jogam bem. O mal nos dois. Sim, os torcedores não torcem. Eles também brigam. Não xingou o juiz. Esse juiz não deve ser o mesmo que manda nos meus dias e nos meus passeios com meu pai. Esse só entende de pênalti, de gol, cartão amarelo, tiro de meta, barreira, trave, falta de área. Fora de área, pita e correrias. O outro, eu não sei bem do que ele entende, mas desconfio. Vou perguntar pra minha mãe. Se ela não souber ou não quiser dizer, pergunto a meu pai. Se ele imita a minha mãe, pergunto a um professor, um vizinho ou um amigo. Alguém há de saber. Há sempre alguém que sabe alguma coisa que a gente quer saber. O problema é que às vezes as pessoas mentem. Mesmo as pessoas que a gente tem certeza de que gostam da gente. Minha mãe, por exemplo, ela mente pra mim. Outro dia, sentada na cadeira de balanço, com meu irmão mais novo no colo, ela cantava pra ele dormir. Ele é muito pequeno, tem menos de um ano. Não sabe nem desconfiar de coisa alguma. E ela cantava uma música que eu não aguentava mais ouvir. Porque é sempre a mesma música. Começa assim. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Papai tá na roça, mamãe vem já. Falei com ela. Ô mãe, outra vez. Você só canta essa música? E o que que tem? Ai mãe, eu não gosto. Não gosto por quê? Não sei, eu não gosto. Meu Deus, mas o que que ela tem de errado? Sei lá, mãe, não gosto dela. E esse vem aí, o que que é isso? Meu filho, isso é uma música antiga que minha mãe cantava pra mim. E a mãe dela, para ela. E a mãe da mãe dela. Mas o que que isso é? Esse é vem. É vem, é vem. É muito usado em Minas. Minas, lá no interior. As pessoas falam, eu vinha pela estrada. Seu pai já vem. Coisa mais besta. Que mania de Minas e das coisas de lá. Você às vezes até parece papai, que só fala em Atlético, Mineirão. Em vontade de comer um bico de banana, de jogar pedra em pé de jatobá. Um bico de banana em jatobá. Isso tem alguma graça, mãe? Tem? Meu filho, eu não sei. Não sei se tem, mas já teve. Teve? Onde? Quando? Sei lá. São coisas do seu pai. A cadeira ficou balançando vazia. Meu irmão foi colocado no berço às pressas. E minha mãe se trancou no banheiro. Ela sabia, tenho certeza, de que ela sabia muitas histórias de umbigo de banana em jatobás. Deve até saber como se preparar um umbigo, aquela parte roxa que parece um peão, que fica pendurada na ponta do cacho da banana, quando ele ainda está na bananeira. Deve ter jogado, tentado jogar alguma pedra naquele espécie de jatobás imensos que eu vi, bem no meio do mato, na casa do meu avô. Só que ela, pequena, sem força e mulher, nunca deve ter conseguido derrubar um jatobá na vida. Trancada no banheiro, ficava só lembrando velhas histórias e chorando. Mentia, dizendo que eram coisas do meu pai e que ia chorar. É sempre no banheiro que ela chora. Como tenho mania de perguntar tudo, já perguntei isso também. E ela mentiu de novo. Deixa de ser bobo, menino. Chorando eu? Por quê? Ah, mãe, olha os seus olhos, olha como eles estão vermelhos. Filho, é porque eu leio muito, trabalho até tarde, durmo um pouco. Estou até precisando ir ao alcoolista. Pois então vai. Eu vou, mas eu vou quando eu tiver tempo. Outra mentira. Nunca irá, porque nunca vai ter tempo. Meu colégio, minhas roupas, meus sapatos, as fraldas do meu irmão, os choros, as nossas doenças, aniversários, aniversários de amigos. Minha mãe pode ter algum tempo? A casa, os pagamentos, as feiras, os supermercados, a campainha, o lixo. Minha mãe pode ter tempo? Mesmo que tivesse. Ao alcoolista, ela não iria. Os olhos vermelhos dela não se curam com receita médica, nem com soluços abafados. Ela chega a abrir até o chuveiro. Ela abre o chuveiro enquanto chora, para eu não escutar o barulho. Mas eu já me acostumei a ficar na porta esperando. Ouço tudo. E sei pouco. Mas eu desconfio de muita coisa. Exemplo. Domingo passado, eu bem perguntei para o meu pai. Papai, você chora? Não. Não, meu filho, mas eu já chorei. Quando? Nossa, muitas vezes. Quando, pai? Ora, eu não me lembro mais. Quando? Bom, quando o Atlético ganhou o primeiro campeonato nacional em pleno Maracanã, bastava um empate. E ganhamos de 1 a 0. Sabe quem era o técnico? O Tele. Sua mãe estava comigo. Ela deve se lembrar. Como pulamos, gritamos e choramos. Só? Só o quê? Você só chorou essa vez? Não, filho. Chorei também quando você nasceu. Tá vendo? Você viu? Vi. Tudo, tudo. E como é que foi? Ah, foi muito bonito. Eu estava perto da cabeça da sua mãe, segurando a mão dela. E o médico do outro lado, esperando você sair de dentro dela. E quando ele diz, faz força, e a sua mãe fez, você nasceu. Você saiu depressa, de uma vez só, inteiro, chorando. Eu era feio, papai. Podia ser, mas eu não achei. Achei você tão bonito. Depois? Bom, depois o médico cortou o cordão que unia você e a sua mãe e você ficou sozinho. Sozinho? É, você se separou da sua mãe. E uma enfermeira mostrou você pra ela. Então minha mãe não estava dormindo. Não, não. Ela estava acordada. Mas e a anestesia? Foi local. Local como? É uma anestesia que só faz dormir a parte do corpo que precisa. Sua mãe só dormiu da cintura pra baixo. Onde ela iria sentir dor. E eu já tinha nome? Já, filho. Você era o Fabiano há muito tempo. Quem escolheu meu nome? Pai? Eu não tenho certeza, mas acho que foi Graciliano Ramos. Não conheço algum amigo seu? É, cada vez mais. E onde ele mora? Ele morreu muito antes de você nascer. Nem eu o conheci. Ai, papai, pensei que você estava falando sério comigo. Mas eu tô, meu filho. Um dia eu te conto a história do Graciliano e dos livros dele. Livros? É, ele era um escritor. Escreveu muito e escrevia muito bonito. É uma das coisas mais bonitas que ele escreveu. Foi a história de um homem chamado Fabiano. Homem? Não era um menino, pai? Assim como eu? Não. Era um homem. Ele tinha dois filhos. E os nomes dos filhos dele? Eles não tinham nome. Ai, pai, você tá brincando outra vez? Não, não, não estou. Um dia você lê o livro e vê que é tudo verdade. Um dia quando? Um dia qualquer, meu filho. Quando chegar a hora, você pergunta a sua mãe. Ela vai saber. Ela sempre sabe essas coisas. E se ela não souber, pai? Vai saber. E quando mais que você chorou, pai? Muitas outras vezes. Quando meu pai morreu. Quando um amigo de 20 anos morreu num desastre de moto. Quando outros amigos morreram aqui em Minas e no Rio. Eu nunca vi ninguém morrer. É que você ainda é pequeno, meu filho. Mas certas coisas a vida vai mostrando um dia qualquer. Quando a hora chegar. E a mamãe vai saber disso também? Quem sabe? Você já chorou por causa dela? De quem? Ora, de quem que eu estou falando, pai? Você sabe da minha mãe? Já. Muito ou pouco? Muito. Por quê? Ai, meu Deus, por muitos motivos, filho. Você vai entender quando você for adulto. Quando você for homem. Quando eu for homem. Eu tiver dois filhos sem nome. Como o Fabiano da história. Ou melhor, da sua história. Esse Fabiano do seu amigo, quem sabe? Agora, você não chora mais por causa dela? Não. Nem um pouquinho? Não. Levantamos do banco onde estávamos e fomos andar em volta do parque. Não sei porquê. Fiquei olhando só para a água. A mão do meu pai tremia enquanto segurava a minha. Quando nos despedimos, já na porta do prédio, ele me beijou e disse. Você sabe, filho, tenho saudade do tempo em que você fazia. Ou melhor, do tempo em que eu fazia você dormir e cantava a machadinha. Ai, eu vou falar isso para minha mãe agora mesmo. Ela só canta uma música muito chata que é... Eu sei qual é. Dorme, neném, que a cuca vai pegar. Como que você sabe? Eu sei. Encontrei minha mãe cobrindo meu irmão no berço. Ela me abraçou, me beijou. Viemos para a sala. Perguntou se eu estava com fome e eu disse que não. Você almoçou com seu pai, não é? É. E ele me falou uma coisa. Que coisa? Disse que sente saudade de quando me fazia dormir e cantava a machadinha. Ah, que música é essa? A machadinha. Ah, ela é assim. Ha, 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 minha machadinha. Ha, 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 minha machadinha. Acho que não me lembro mais. Não se lembra? Ai, mãe, você nunca se esquece das coisas. Bem, eu canto todas as músicas que quiser. Cantamos juntos, canto sozinha, canto alto, baixo, durante a noite. Enfim, Fabiano, sempre tudo o que você quiser, meu filho. Mas não me peça para cantar a machadinha. Fomos dormir. Fiquei pensando no dia seguinte, segunda-feira. Eu podia pedir ao professor, um vizinho, um amigo, que cantasse para mim. Alguém haveria de saber. Mas no colégio deu tudo errado. Primeira aula foi de português. Logo, redação. Tema? Livre. Alguém perguntou. O professor disse, não, não, não. Estamos no fim do ano. Fabiano, deveríamos falar sobre as duas principais festas familiares. Natal e Ano Novo. Falar como? Tornaram a perguntar. Deveríamos falar dos nossos planos, dos planos dos nossos pais. Então, Fabiano não pode fazer. Disseram. Não posso, por quê? Porque você não tem família. Sua mãe não vive com seu pai. A mãe dele também é separada. O pai mora com a outra mulher. Ele só vê os pais nos domingos. E o irmão menor? Esse nem conhece o pai. No instante formaram o coro. Fabiano não tem família. Fabiano não tem família. Fabiano. Parem, parem. Vocês estão loucos? Falou o professor muitas coisas. Mas não ouvi nenhuma. Deitei sobre os braços cruzados em cima do caderno. Não escrevi nada. Algumas páginas ficaram ensopadas. Depois vieram mais quatro aulas. E o coro dos meus colegas sempre me acompanhando. Cheguei em casa correndo. Nem esperei o elevador. Subi correndo as escadas, saltando os degraus. E escancarei a porta da cozinha. Mamãe, é certo ou errado você se separar? Você ser separada. O papai tem mesmo outra mulher? Eu não tenho família? E o Natal? E o Ano Novo? A gente não pode viajar? E o neném? Ele nunca vai ver o papai? Como que eu vejo o papai? Minha mãe enxugou no avental as mãos molhadas. Tentou diminuir meus gritos, secar minhas lágrimas. Acabei me acalmando, mas não consegui almoçar. Tentei. Ela insistiu. Mas foi impossível. E recomecei. Ele mora com outra mulher? Por quê? Mora ou não mora, mãe? Por quê? Mora ou não mora? Mora, meu filho. Você conhece? Conheço. Como é que ela é? Ah, meu filho, ela é simpática e gosta dele. Mais do que você? Meu amor, meu filho, essas coisas a gente não merda. E ele? Ele o quê, filho? Gosta dela? Claro. E de você também? Também. Mas então por que ele está com ela e não está aqui com você, comigo e com o neném? Porque houve um momento na vida em que ele teve que escolher. E eu não fui a escolhida. E se um dia ele tornar a escolher você? Filho, vamos para o seu quarto? Você está cansado demais? Fico lá se você quiser. Mas acalma. Ela ficou algum tempo comigo, me olhando, olhando as paredes azuis do meu quarto. Quadros, livros, poucos ainda para serem lidos. Passava a mão na minha cabeça de leve e devagar. Às vezes parava. Depois me detou, dizendo que eu era o seu menino. Era mais uma vez a sua vez de chorar. Fiquei deitado, cansado, muito triste, sabe? Ouvindo. Pensando também. Se eu gosto muito de algumas pessoas, será que ainda terei de escolher entre elas, como o meu pai? Então, na vida, a gente escolhe umas pessoas e deixa outras? Tipo, como um time de futebol? Como roupas e brinquedos numa loja? Como viajar ou ficar? Então é assim? Será que é assim? Uns três dias depois, imaginando que minha mãe já tivesse chorado muito, o bastante, perguntei se ele nunca viu o neném. Não. Não via. Não tinha visto nenhum parto. O neném já estava com dois dias quando ele foi ao hospital pela primeira vez. Por quê? Porque justamente a época da escolha, ele andava muito perdido. Perdido como? Preocupado, sem saber o que fazer, como fazer e depois. Depois ficou do jeito que está. O neném crescendo, rindo, chorando, ouvindo muitas músicas. Só não vai ouvir uma. Sei qual é. Minha mãe nem precisa dizer. Como sei também agora que meus colegas tinham... Razão em algumas coisas. Como assim? Eu nada sei deles, a não ser que é um ótimo aluno. Em matemática, o outro também passa férias na Europa, o outro tem um time maravilhoso de futebol. Futebol de botão. E o outro diz que joga xadrez. O outro, o outro, só isso. Talvez porque eles são mais iguais que eu. Os pais moram juntos, viajam juntos, comemoram as festas juntos e nem choram. Não mentem. Ou choram ou mentem. Ai, não sei. Enquanto espero por meu pai, hoje é. Mais uma vez domingo. Olha as grades da janela dos apartamentos da nossa rua. O prédio que fica em frente ao nosso é cheio deles. Algumas são brancas, outras cores de alumínio. Cor de panela. Uma cor que não é preto. Nem branco, nem cinza. Mas brilha a beça. De vez em quando chega alguém de pijama e enfia o rosto no meio da grade e fica olhando a rua. Ou então pega um jornal e fica lendo, com as costas apoiadas nela. Isso demora. Demora muito porque os jornais de domingo são tão grandes e tem gente que gosta de ler tudo. Anúncio de casa, apartamento, carros, barcos, cachorros, chácaras e lotes. Existem outras pessoas que, como eu, ficam preparadas, esperando alguém buzinar. Olhamos carro, cada carro que passa, vigiando a cor, a marca, o barulho. Aquele barulho conhecido de motor, sabe? Meu pai chega sempre igual, meio nervoso, com medo, talvez de não me encontrar esperando. Dá duas buzinadas. Piri. Olha pra cima e me vê. Sorri. Assovia duas vezes no meio dos dentes de um jeito que eu ainda vou aprender. Com ele. E faz gesto de que vai me esperar. Quando chego, está sempre lendo o jornal na página de esportes, como de costume. Drobra. Drobra naquela página para continuar depois. Coloca o jornal no banco de trás, me beija e pergunta se está tudo bem. Torna a olhar pra cima. Dessa vez sem buzinar nem assoviar. Liga o carro. Hoje não foi diferente. Saímos. Comemos pipoca. Depois almoçamos. Tomei guaraná. Ele cerveja. Comi carne e ele peixe. Comi abacaxi e ele melão. Não tomei café. Ele tomou. Não fumei. Ele fumou. Levamos. Lemos os jornais. Vimos muitas pessoas engraçadas. Ouvimos tantas conversas sem querer. Ficamos na fila do cinema. Ficamos na fila do cinema. Para que? Para ver umas coisas. Para ver umas coisas. Que coisas? Sei lá. Muitas coisas. Sabe? Eu tenho uns livros novos que você ainda não conhece. Você pode descer com eles no próximo domingo. É. Posso. Mas eu queria que você subisse lá hoje. Pai. Não. Filho. Eu não posso. Nem hoje. Nem dia nenhum. Você não pode ou você não quer? Não sei. Não sabe? É. Não sei muitas coisas. Você não pode ir aprendendo isso. Sabe? Pai não é uma pessoa que sabe tudo. Ficamos então em silêncio. Alguns meninos da minha rua, do meu e dos outros prédios, passavam e olhavam. Uns cumprimentavam. Outros riam. Outros diziam coisas que eu não entendia. Ou nem mesmo queria ouvir. Uns passavam longe, outros encostados. E arrastavam a mão pelo carro. Num jeito muito seu. Meu pai segurava o volante com as duas mãos. Olhava de vez em quando para o nosso prédio, de onde víamos todas as janelas. Só do quarto do meu irmão acesa. Ele dorme onde era o seu escritório. Eu já tinha imaginado. O berço dele é aquele que foi meu. E você? Ainda tem a mesma cama? Não, agora é uma cama azul. Azul? Seu quarto já não era azul? Sim, pai. Você não acha que azul é demais? Não sei. Eu também, como você, não sei muitas coisas. Ou você pensa que o filho sabe tudo. Rimos muito. Ele me abraçou. Você aprende as coisas muito depressa, filho. E algumas eu adivinho. Tipo o quê? O que você anda aí adivinhando? Ah, um dia eu te conto quando chegar a hora. Hoje não. Mistérios agora? Segredo. Segredo. Bom, segredo é segredo. Você só conta se quiser. Pensei que você fosse mais curioso, pai. Achei que você fosse insistir comigo para contar. Devo insistir, então? Quem sabe? É coisa boa ou ruim? Mais ou menos. Então conta logo, filho. Estou insistindo. Está mesmo, pai? Estou, estou insistindo veeminentemente. Olha, você falou bonito, hein? Então conta. Só com uma condição. Que condição? Só se você cantar machadinha para mim. Canto, então. Então canta. Primeiro você conta o segredo. Não, primeiro você canta. Tá bem, lá vai. Ha, ha, ha. Minha machadinha. Ha, ha, ha. Acho que não sei mais essa música, filho. Mas você não cantava todas as noites para mim, enquanto me fazia dormir? Eu cantava, meu filho. Então, pai. Mas agora eu não canto mais. Vamos cantar outras, filhos. Vamos, sei lá, cantar outras que você... Todas que você quiser. Mas não me peça para cantar essa, porque eu não me lembro. O carro rodou devagar até a porta do prédio. Meu pai me deu um beijo diferente. Acho que cheio de amargura. E eu, que não tinha segredo nenhum para contar, subi bem devagar. Degral por degrau. O elevador, como da outra vez, foi deixado de lado. Enquanto eu subia, diminuía uma antiga desconfiança. E crescia uma nova certeza. Eu nunca ia aprender a cantar machadinha. Não ia. Mas pedir a ninguém que me ensinasse. Não ia mais pedir a ninguém que me ensinasse. Quem no mundo seria capaz de completar para mim as frases incompletas do meu pai e da minha mãe? Machadinha, folclore brasileiro. E é assim. Ha, 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 minha machadinha. Ha, 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 minha machadinha. Quem te pôs a mão sabendo que és minha? Quem te pôs a mão sabendo que és minha? Se tu és minha, eu também sou tua. Se tu és minha, eu também sou tua. Pula a machadinha no meio da rua. Pula a machadinha no meio da rua.